Mãe e filho foram presos, acusados de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Segundo a polícia, o rapaz ainda usava as redes sociais. Olha só, o cara pegava o celular aqui. Tô vendendo a parada aqui, é tanto, é só pedir que entrega, o motoqueiro entrega. O cara usava o celular pra vender entorpecentes. Isso é brincadeira. E o Fernando Moreno tem os detalhes deste flagrante. Olha lá o Trabuco preso, né? Foi apreendida a arma ali com a droga. Confira aí. Olha, a informação da polícia em relação a esses dois aí é mãe e filho. Ele tem 22 anos. Chama-se Jonathan Paulo de Campos, 22 aninhos somente. Passagem como... ele tem passagem quando era menor. Segundo a polícia, o Jonathan, ele postava na rede que vendia droga, ostentava e postava. Se quiser comprar um trenzinho é comigo mesmo, viu? Aí ficava aquela ostentação toda, o Siena Branco, dando um rolê pela cidade lá no Alto do Parque, né? E a polícia, diante dessas informações, foi buscar o Jonathan. Tá vendo aí a droga com ele? Tem droga, um revólver calibre .38, né? Esse ninho de passarinho na cabeça dele é pra ficar diferenciado dos outros, né? Aquela coisa toda. Tua mãe tem alguma coisa a ver com isso aí, Jonathan? Tem nada a ver com isso, não. É só tua, é só tua, né? A droga? É nada de ninguém, não. Não é seu também, não? Não. E de quem que é, mano? Sei, não. Vai, mas não pegou com tu, não? Não. Pegou onde? Não sei. Apareceu aí agora que eu tô vendo. Apareceu agora, foi? Aham. Rapaz, tu tá preso por quê também? Tô preso de engano. Tá inocente, né? Isso. Hum, entendi. Exatamente. Aí tu veio preso e enganado. Vem passear, passear. Dá um passeio pela Cheirosa. Então tu já sabe como é que é, né? Porque tu é cadernheiro, velho, não é? Sou nada. É não, né? Só quando eu era menor e tu foi preso? Rapaz, tu vai pegar uma cadeia ali, sabe por quê? Trafo de drogas, uso irregular de arma de fogo. Tu queria matar alguém, não? Não. Não? E por que que ele anda armado, macho? Minha segurança só. Ah, só de segurança, né? Do, do, do... Tem alguém te ameaçando? Não. Hum? Minha segurança só. Só segurança, né? É. Tu vai ficar seguro. Quadrado. Vai ficar na segurança total. Tá vendo o 38ão em que ele andava? Cheio das ondas. Curtindo a vida. De cara pro vento. Quando pegou quem? Os policiais do nono, viu? Já deu aquela, né, guaribada nele. Encontrou a droga que vocês veem aí. Maconha. Hum? O revolvezinho. O revolvezinho. O revolvezinho não é meu, não. Não é tudo, né? De quem, será? O maconha não sei, não. De quem que é, não. Pareceu aí agora. E o que é teu mesmo, macho? O que é meu é só o revolve. Só e mais nada. Só o revolve que é teu, é? Só. Rapaz, então tu vai responder só por... Pergunta pra quem fez a ocorrência de onde que é a droga. De quem será? Tua mãe, não? Não sei. Minha mãe, não. Nós não mexemos com droga, não. Ela foi te visitar, foi? Ela foi visitar. É? Mas tava no carro com tu? Não. Tinha nada no meu carro, não. É? Tinha nadinha no carro, né? Nada. É. Dona Vânia tá aqui. Não tem nada a ver também. A dona Vânia falou que ia só visitar o filho, né, dona Vânia? Só. Só foi visitar quando os homens chegam, né? Aham. O que o senhor nasce disso aí? Ele com droga e essa arma aí? É uma vergonha, né? Mas fazer o quê? A gente dá conselho, mas não adianta. É, porque mãe dá conselho. Meu filho saia dessa vida, né? É verdade. Trabalhar, fazer a coisa certa. Ele trabalhava de pintura. Ele pintava, é? Pintava. Ele pinta muito bem, só que parou. Mas ele é usuário de droga? É, ele é usuário. Ele é usuário. Usuário de maconha também. Mas tava na rede social dele, ele, sabe, ostentando. Fumando, né? Fumando, ostentando. Pois é. Né? Falando que vende droga na rede social, quem quiser comprar dele. Sério? É. Ah, daí já não sei. Você não sabe, né? Não. Mãe, é a última que saber, né, dona Vânia? Verdade. Infelizmente. Aham. Mas só tem quantos anos? Tô com 40. 40 anos. Desculpa perguntar a idade da senhora, porque ele é novinho, né? 22 anos só. Só tem ele de filha? Não, tem mais uns dois. É? Mas nenhum tem envolvimento com droga, não? Não, graças a Deus. E a senhora aqui na delegacia, algemada? É chato, né? É chato, né? Mas como ele falou, né? Eu não tenho nada de ver. Eu fui pra visitar ele e a droga é dele. Ele é usuário, né? A droga é dele, né? É, a droga é dele. Ele é bom também? É, dele. Ele já matou alguém, não? Não, graças a Deus. Não. Tinha alguém ameaçando ele, será? Ah, de repente, tinha sim, pra ele andar assim, né? A senhora mora no alto do parque mesmo? Não, minha mãe mora lá. Já foi a sua. A senhora usa também a droga, né? É, eu uso um... Dá uma pegadinha, né? É, eu sou usuária de maconha também, né? A posse ilegal de arma e o tráfico vai ser pro filho, né? E o tráfico somente pra mãe, porque a residência foi encontrar... A droga foi encontrada na residência onde ela se encontrava. Tudo iniciou por meio de informações que a guarnição vinha recebendo, de que esse suspeito estava realizando o tráfico de droga na região do Alto Sul Parque 2. E utilizavam o veículo Siena Cinza pra realizar o tráfico na região. Então, a partir de então, a gente começou a monitorar esse suspeito. E que, por algumas vezes, ele foi abordado pela guarnição. E, neste momento, a guarnição não obteve êxito em encontrar nenhum ilícito com ele, né? Apesar de ter observado um odor característico, né? De substância análoga, maconha no veículo do mesmo. Mas não havia, no primeiro momento, localizado entorpecente. E, neste momento, foi liberado, não teve muito o que fazer. Por duas vezes, ele foi abordado. Que, na ocasião, ele informou que era somente o usuário, né? Por isso que estava exalando o cheiro do odor característico da substância no veículo. Mas, hoje, ele teve azar. Hoje, a guarnição abordou ele na Avenida Palmiro Pai de Bá, no sentido Santo Antônio, ali na proximidade da subprefeitura. Ele estava no referido veículo, no Siena Cinza. E, durante a busca pessoal, foi localizada uma porção de substância análoga, maconha, no bolso dele. Um cigarro já pronto de maconha dentro do veículo. Que ele foi indagado, né? Sobre o entorpecente. E, se ele estava realizando a venda de entorpecente, ele só confirmou o seu usuário mais uma vez e negou a venda. Inclusive, ele falou para a guarnição que, se a guarnição quisesse deslocar na residência dele, que não ia encontrar nada de errado, nada de listo. E, assim, foi feito. A guarnição deslocou em diligência até a residência dele, ali na Avenida C do Alto Sul Parque 2, que é onde ele reside com a namorada. E, nesse primeiro momento, a namorada não se encontrava lá. Fizemos busca no local. E, aos fundos da residência, em meio a uns tijolos que tinham lá, foi localizada essa arma lá escondida. Um revólver em excelente estado, calibre .38, com quatro munições intactas. Ele... é verdade que ele ostentava e divulgava na rede social o que ele fazia? Ou seja, vendia pela rede social? Então, a partir do momento que a gente obteve essas informações, que a gente começou a monitorar ele, né? A gente começou a ter acesso também às redes sociais dele, fazer busca, né? Do nome dele. E uma dessas buscas foi encontrada no estado dele, ele ostentando uma barra de substância análoga maconha. Então, né? Foi um dos fatores que nos deu a certeza que, realmente, ele estava realizando tráfico ali na região. As imagens do Roberto Garcia, com o Luiz Carlos. Dona Vânia, mamãe, e aqui o Jonathan, o filho. Fernando Moreno, eu não passo manteiga no bigode do gato. Pro cadeia. Como bem...